Aqui na penha é assim, tudo que brilha é ouro Pra combinar com a pistola, pintei o cabelo de louro Não é banhada, ela é dourada, esse é o nosso tesouro Tá no porte do paulista, a famosa glock de ouro Vem piranha do morro, vem piranha da pista Taca a bucetinha na glock de ouro do paulista Vem piranha do morro, vem piranha da pista Taca a bucetinha na glock de ouro do paulista Quando ela vê os amigos passando, a xerequinha dela pisca Taca a bucetinha na glock de ouro do meu mano paulista Aqui na penha é assim, tudo que brilha é ouro Pra combinar com a pistola, pintei o cabelo de louro Não é banhada, ela é dourada, esse é o nosso tesouro Tá no porte do paulista, a famosa glock de ouro Vem piranha do morro, vem piranha da pista Taca a bucetinha na glock de ouro do paulista Vem piranha do morro, vem piranha da pista Taca a bucetinha na glock de ouro do paulista Quando ela gosta, ela vê os amigos passando, a xerequinha dela pisca Taca a bucetinha na glock de ouro do meu mano paulista TARRA NA GROC DE OURO DO MEU BANDO PAULISTA TARRA NA GROC DE OURO TARRA NA GROC DE OURO Vá para tudo, não se envolve O me caloto, o camuflado, o peitão que foi abaixo Se eu for no baile do cabanero, acho que é o filho meu Se eu for no baile do cabanero, acho que é o filho meu Vagabundo, caspado, só quero que nem a filha desse mau elemento Hoje eu vou, hoje eu vou tá raindo, porque hoje eu tô parado Hoje eu vou tá raindo, porque hoje eu tô parado Sou aquele menor que passa na rua e não dou confiança pra você Oi novinha, mas se mexer você vai ver Oi novinha, mas se mexer você vai ver Vou botar você pra senta no pau Aí eu quero ver Vou botar você pra senta no pau Aí eu quero ver Vou botar você pra senta no pau Aí eu quero ver Tata de buceta, 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 buceta no pau Meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, meu pau Entrando em você Vá para tudo, não se envolve O me caloto, o camuflado, o peitão que foi abaixo Se eu for no baile do cabanero, acho que é o filho meu Se eu for no baile da cena, é o filho meu Vagabundo, caspado Só quer que nem minha filha tem esse mau elemento Hoje eu vou, hoje eu vou tá em tu Porque hoje eu tô tarado Hoje eu vou tá em tu Porque hoje eu tô tarado Sou aquele menor que passa na rua e não dou confiança pra você Oi novinha, mas se mexer você vai ver Oi novinha, mas se mexer você vai ver Vou botar você pra senta no pau Aí eu quero ver Vou botar você pra senta no pau Aí eu quero ver Vou botar você pra senta no pau Aí eu quero ver Tata de buceta, 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 buceta no pau Meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, meu pau Entrando em você Tá tudo doido a cabo Olha mulher o que eu falo pra tu Essa é a tropa da selfa que vai te tacar o peru Te, 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 te tacar o peru Vai, sarra na Glock de ouro Que o Paulistas fez pra tu Vai, sarra na Glock de ouro Que o Paulistas fez pra tu Vai, sarra na Glock de ouro Que o Paulistas fez pra tu Vai, uh 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 Tu cê tá no peru Pois vem com a tropa da pé é que vai te tacar o piru Vai ser, vai ser, tá na gluck Vai ser, vai ser, tá na gluck Vai ser, vai ser, tá na gluck Que o Paulista fez pra tu Vai ser, vai ser, tá na gluck Que o Paulista fez pra tu Tá, tá, tá tudo, dois tá calmo Olha, mulher, o que eu falo pra tu Essa é a tropa da selva que vai te tacar o piru Te, 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 te tacar o piru Sarra na Glock de ouro, que o Paulista fez pra tu Tu cê tá no peru, ou vem com a tropa da pé Aqui vai te tacar o peru Vai cê tá na Glock Que o Paulista fez pra tu Que o Paulista fez pra tu Me fode filha da puta Me fode filha da puta Bate com pau na minha cara, dá tapa na minha bunda Fodendo a noite inteira, me fode filha da puta Bate com pau na minha cara, dá tapa na minha bunda Fodendo a noite inteira, me fode filha da puta Dá setecentos por hora, sem parar e nem cansar Socando firme minha buceta, assim que eu quero gozar Sem o pedido me enfoca, que essa é a minha cara Vem que eu já tô de joelho e goza na minha cara Vem que eu já tô de joelho e goza na minha cara Vem que eu já tô de joelho e goza na minha cara Me fode filha da puta Bate com pau na minha cara, dá tapa na minha bunda Fodendo a noite inteira, me fode filha da puta Bate com pau na minha cara, dá tapa na minha bunda Fodendo a noite inteira, me fode filha da puta Dá setecentos por hora, sem parar e nem cansar Socando firme minha buceta, assim que eu quero gozar Sem o pedido me enfoca, que essa é a minha cara Vem que eu já tô de joelho e goza na minha cara Vem que eu já tô de joelho e goza na minha cara Vem que eu já tô de joelho e goza na minha cara Paulista, tropa do Paulista Paulista, tropa do Paulista Vem mulher, mulher, brota na selva junto com suas amigas Porradeira intensa é o corvena que retima Paulista, tropa do Paulista Paulista, tropa do Paulista Desce o esqui, desce o esqui, desce fériu pra você entrar no clima Para, calma, senta, quica Para, calma, senta e quica Vem jogar de quatro, a frente do Paulista Vai jogando a chota, na frente do Paulista Para, calma, senta e quica Para, calma, senta e quica Vai jogar de quatro, a frente do Paulista Vai jogando a chota, o meu mano Paulista Paulista, tropa do Paulista Paulista, tropa do Paulista Vem mulher, mulher, brota na selva junto com suas amigas Porradeira intensa é o corvena que retima Paulista, tropa do Paulista Paulista, tropa do Paulista Desce o esqui, desce fériu pra você entrar no clima Desce o esqui, desce fériu pra você entrar no clima Para, calma, senta, quica Para, calma, senta e quica Vem jogar de quatro, a frente do Paulista Vai jogando a chota, na frente do Paulista Para, calma, senta e quica Para, calma, senta e quica Vai jogar de quatro, a frente do Paulista Vai jogando a chota, o meu mano Paulista Vai jogando a chota, eu cato, tu, cato, tu, cato, tu, cato, 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 Deixei o marolar, taquei o traje e lancei a régua Luba do meu celular, coloquei penha, baile da selva De fato que nóis vai brotar, muito sagar te faço uma proposta Cola pros cria da firma novinha, que eu sei que tu gosta Tropa do Paulista te bota, te bota Maca com o russo, te pega de só, aqui no CPX, igual a putaria DJ Corvina, que chama as gostosas, tropa do abelho, essa porta meiota Com o professor, porta a arca, tambor, aqui em Nova York Fica suave, hoje é dia de bala, lá já começou o gol Palo Paulista te bota, te bota Maca com o russo, te pega de só, aqui no CPX, igual a putaria DJ Corvina, que chama as gostosas, tropa do abelho, essa porta meiota Com o professor, porta a arca, tambor, aqui em Nova York Fica suave, hoje é dia de bala, lá já começou o gol Pode, 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 pode Pode Deixe eu marolá Taquei o traje e lancei a régua Tô com o meio do meu celular, coloque bem, vale da selva De fato aqui nós vai brotar, eu tenho sagar, te faço uma proposta Cola com os cria da firma novinha, que eu sei que tu gosta Tropa do Paulista, te bota, te bota, maca com o russo, te pega de só Aqui no CPX, cola a putaria, DJ Curvina, que chama as gostosas Tropa do Abelha, essa porta meiota, com o professor porta-paca tambor Aqui em Nova York, fica suave, hoje é dia de bala, lá já começou Tropa do Paulista, te bota, te bota, maca com o russo, te pega de só Aqui no CPX, cola a putaria, DJ Curvina, que chama as gostosas Tropa do Abelha, essa porta meiota, com o professor porta-paca tambor Aqui em Nova York, fica suave, hoje é dia de bala, lá já começou Pode gostar de comigo Pode gostar de comigo Pode gostar de comigo Pode, 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 toca, pode, 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 pode Vem pra escolinha da selva, senta na pica da troca Se que saem com o paulista, vai pro site de fofoca Vem pra escolinha da selva, senta na pica da troca Se que saem com o paulista, vai pro site de fofoca Saiu lá no gossip, Instagram de fofoca Que a tropa do abelho só come mula é gostosa É foda, é foda, essa vida criminosa O paulista, o paulista só come mula é famosa É foda, é foda Saiu naio naio no Twitter que ela tá aqui na selva Senta na pentana, 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 pica Senta na pica, senta tu e as tuas colegas Senta na pica, senta na pica, senta tu e as tuas colegas Senta na pica, senta na pica, senta tu e as tuas colegas Vem pra escolinha da selva, senta na pica da troca Se que saem com o paulista, vai pro site de fofoca Vem pra escolinha da selva, senta na pica da troca Se que saem com o paulista, vai pro site de fofoca Saiu lá no gossip, Instagram de fofoca Que a tropa do abelho só come mula é gostosa É foda, é foda, essa vida criminosa O paulista, o paulista só come mula é famosa É foda, é foda Saiu naio naio no Twitter que ela tá aqui na selva Senta na pentana, 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 pica Senta na pica, senta tu e as tuas colegas Senta na pica, senta na pica, senta tu e as tuas colegas Senta na pica, senta na pica, senta tu e as tuas colegas Pode falar que nós tá aí, é o Curvino e o Copim Essa é a tropa do homem que voa e será pedido dela Hoje Tenec tá do bom, pra todas as novinhas Hoje Tenec tá do bom, o bagulho é putaria, hein? Tropa do mel, tô na pista, ninguém dorme, ninguém pisca Tropa do mel, tô na pista, do corolla e do paulista Tropa do mel, tô na pista, ninguém dorme, ninguém pisca Tropa do mel, tô na pista, do corolla e do paulista Senta na pica, na sacanagem, ela se amarrou na mão selvagem Brota na seama dos balalá, se tu brechar você vai tomar Senta na pica, na sacanagem, ela se amarrou na mão selvagem Brota na seama dos balalá, se tu brechar você vai tomar A brechão tomou, brechão tomou, vai meninas O que tomou? Tu tomou porque brechou Pode falar que nós tá aí É o Curvinho e o Copim Essa é a tropa do homem que voa E sem a pedido dela Hoje o Tenec tá do bom Pra todas as novinhas Hoje o Tenec tá do bom O bagulho é putaria, hein Tropa do mel, tá na pista Ninguém dorme, ninguém pisca Tropa do mel, tá na pista Do porola e do paulista Tropa do mel, tá na pista Ninguém dorme, ninguém pisca Tropa do mel, tá na pista Do porola e do paulista Tentando a pica na sacanagem Ela se amarra na mão selvagem Brotando a serra do balalá Se tu preixar você vai tomar Tentando a pica na sacanagem Ela se amarra na mão selvagem Brota na serra do balalá Se tu preixar você vai tomar B'rechô tomou B'rechô tomou Por que tomou? Tu tomou Por que brechou? B'rechô tomou B'rechô tomou B'rechô tomou Sou atirador de elite, pegador de famosinha Mel taca nas influência, paulista nas blogueirinha 41 tá demais, tacando pau nas danada Tá machucando a buceta, das que são verificadas Gato mestre e o ladró, só tá comendo as lourinha David e Pepe mais novo e o Zeta das novinha Ela joga pra tropa, cê é pique da penha Gosta da lap, só quer viajar Cê tá pra tropa do 41, pra posta foto em Belém do Pará Ela joga pra tropa, cê é pique da penha Gosta da lap, só quer viajar Cê tá pra tropa do 41, pra posta foto em Belém do Pará Troca nasceu pra doida, pra acertar Na onda do lança que ela vai abraçar Cê tá pra tropa do 41, que tu vai com os vermelhos do Pará Com a bunda, ela senta aqui, que ela desce de quarto Vai no calcanhar, vai, vai tomar sequência Da tropa do Pará, vai tomar sequência Da tropa do PH Sou atirador de elite, pegador de famosinha Mel daca nas influência, paulista nas blogueirinha 41 tá demais, tacando pau nas danada Tá machucando a buceta, das que são verificadas Gato mestre e o ladrô, só tá comendo as lourinha David e Pepe mais novo e o Zeta das novinha Ela joga pra tropa, cê é pique da penha Gosta da lap, só quer viajar Cê tá pra tropa do 41, pra posta foto em Belém do Pará Ela joga pra tropa, cê é pique da penha Gosta da lap, só quer viajar Cê tá pra tropa do 41, pra posta foto em Belém do Pará Troca nasceu pra doida, pra sentar Na onda do lança, que ela vai abraçar Cê tá pra tropa do 41, que tu vai conhecer Belém do Pará Com a bunda, ela senta aqui, que ela desce de quarto Vai no calcanhar, vai, vai tomar sequência Da tropa do Pará, vai tomar sequência Da tropa do PH E aí E aí E aí O que é isso?